olá a todos seja bem vindo aqui ao canal de áreas criador de pássaro tava aqui pertinho aqui desse mato aí eu entrei pessoal pra fazer esse vídeo aqui especialmente pra vocês aqui pessoal olha aí ó olha esse ninho pessoal olha esse ninho aqui é um ninho de casaca de couro eu dei essa pausazinha pra mostrar pra vocês notem pessoal que ele faz os ninho no meio dos espinhos aqui é espinho em virtude dos predadores muito bem feito o ninho que a casaca de couro faz só pra isso eu vou fazer com análise aqui para saber se tem filhote visto que nós estamos no mês de dezembro de reprodução aí eu vou fazer um análise só pra vocês verem aqui qualquer falha na câmera me desculpa eu tô só com uma mão aqui gente ó aqui ó não sei se dá pra vocês captar a abertura deles aí embaixo tá vendo e cima e cima é todo fechado pessoal o ninho deles é todo fechado pra aí ó aí aqui ó tem uma entradinha aqui ó é não são duas saídas uma entrada e uma saída aqui tá rendo pessoal aqui ó que aqui tá cheio de espinho pessoal não tem nem como eu chegar lá pra vocês verem aqui ó todos esses gás são espinhos mas vou fazer um esforço sim pra você viu pessoal olha só aqui ó amanhã tem uma cor dentro vamos dar uma analisada né tem muita espinha aqui viu pessoal mas tá aí ó vamos fazer análise se tiver irei mostrar pra vocês pessoal aí ó ó se não tá tendo é muita espinha só muito espinha não tem nem como mas deixou só acender aqui o flash pronto olha aí pessoal aqui não tá mostrando não viu olha aí ó a não ser lá para dentro se tiver né Não tem saída aqui embaixo não Isso é uma mesmo Olha a benfeitoria desse ninho aqui Vê vocês mesmo Provavelmente estão fazendo mais ninho Tem um, dois, três, quatro Olha só, quatro ninho E outro ali embaixo Cinco, olha Olha a benfeitoria desse ninho Parece mentira Se vocês verem aqui Olha a benfeitoria desse ninho aqui Aqui não indicou que tem alguma cor não Eu não vou meter a minha mão aqui dentro Nem desmanchar o ninho dele Eu vou deixar Outro dia eu venho com mais calma aqui Vê se está ficando de noite O tempo como é que está E outro dia eu venho com mais calma E vejo se tem filhoto ou não Aqui dentro do ninho da Casaca de couro Esse é o vídeo Tem uns que é mais alto Só que porém não tinha como subir Então eu mostrei isso aqui pra vocês DAS Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Viu pessoal Ativa as notificações E se não é inscrito Se inscreve DAS Criador de Pássaro Mais um vídeo aqui pra vocês Tchau 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 Tchau